Pois foi cessado o sino na quinta-feira santa, com o barulho da matraca, nós então fazemos o momento do Pai Nosso e depois distribui a Eucaristia e no final ainda leva a Pixide, a âmbula, para o lugar reservado. Pois não coloca ainda no tabernáculo, porque ainda nós não estamos cantando a vitória para que possa ficar tudo normal. Tira-se de novo, desnuda-se o altar e volta então aquele clima ainda de paixão, pois não estamos ainda celebrando a vitória. Desnuda-se tudo, o padre não abençoa, não tem bênção final e o padre só dá uma despedida e então vai para o lugar reservado e ali a igreja sai também em silêncio. Mas como ainda falta a adoração do povo, aí como de costume os músicos ficam cantando e o povo então fica ali beijando o Cristo crucificado. E ali então nós temos dois ministros, um de cada lado, para poder higienizar o Cristo e os coroninhas ali segurando a caixinha da oferta ou deixar um lugar reservado pelo tempo, para que a gente possa então levar depois esta coleta para a cura e assim ser destinada a Israel. Agora, terminou o beijo da cruz, então ainda é silêncio. O sábado santo é ainda silêncio até meio dia, não é sábado de aleluia de manhã, sábado de aleluia é quando nós celebramos a vigília pascal. Então antes da vigília pascal é sábado santo, ainda não tem o aleluia, ainda nós estamos vivenciando a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem que é a liturgia do sábado da vigília pascal. Então vigília significa o estado de estar atentos, apostos, pois vai acontecer alguma coisa. E qualquer coisa que acontece é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A missa aqui começou na quinta-feira santa, na sexta continua, pois não tem a bênção final. E aí então desemboca no sábado, onde no final da missa vocês vão ver que vai ter a bênção final. O Padre dá a bênção e assim canta o aleluia, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. A quinta-feira santa é a maior e a mais nobre de todas as solenidades do ano e por isso que todos devem celebrar. Pois a missa da vigília é a missa pascal de domingo da ressurreição. Quem celebrar ou pode celebrar a missa da noite pode celebrar ou pode celebrar a segunda missa da Páscoa. Aí nós não rezamos a primeira missa, porque no dia da Páscoa são três missas, missa da aurora, missa do dia e missa da noite. Então geralmente nós não celebramos a missa da aurora, porque celebramos a vigília, nós vamos celebrar a segunda missa, que é a missa do dia. Isso é enquanto leituras, porque você vai olhar o livro e vai ver missa da aurora, missa do dia, missa da noite. Qual que é a missa? É a missa do dia, pois celebramos a vigília pascal. É uma missa totalmente voltada para a liturgia do batismo, por isso que tem água, vela, fogo, todo esse mistério da paixão do Senhor que se desemboca no batismo. Tudo a ver, porque é pelo batismo que nós encontramos essa salvação. Se Jesus foi pela morte cruenta, com derramamento de sangue, nós somos pela morte incruenta, pelo derramamento de água, é pelo batismo que o Senhor nos salva. A partir desse momento que nós celebramos a vigília pascal, o ambiente também deparado ainda no escuro na igreja. Por isso que nem os músicos tinham que ficar ensaiando canto nenhum na hora, antes de começar a vigília pascal. Que ensaiasse antes, em outro momento, em outro lugar. Mas durante a entrada do povo, igreja fechada, deixar ministros de acolhida para que aquelas pessoas de idade possam se sentar na igreja. Mas todas as portas fechadas, só uma porta para acolhida, coloca-se dois ministros e aquelas pessoas de mais idade, que não tem como ficar em pé, se não tiver chovendo, é claro. Ela então adentra e fica lá na igreja esperando. Nada de luz acesa, pessoas transitando. Não. O ministro chega mais cedo, quem é da escala, já deixa tudo preparado para quando der a hora da celebração, não ter que ficar arrumando cálice, ter que ir arrumando coisa, livro, ver. Isso tudo antes do povo chegar, para que o povo possa adentrar e ver. Calma aí, ainda tem alguma coisa diferente. Porque qual que é o costume? O que a gente vê? É música ensaiando, é ministro arrumando cálice 15 minutos, meia hora, uma hora antes da missa. O povo já está todo ali, as luzes estão todas acesas, o povo entra na igreja e depois, gente, vamos lá para fora. Nossa, não tem nada disso que acende a luz e põe o povo para dentro, põe o povo para fora. Agora, é igreja fechada, o ministro de acolhida na porta, para que possam, as pessoas de idade que chegam até eles pedindo, possam entrar, entra, vai para o seu lugar. E os demais ficam lá fora esperando, se quiserem conversar, ainda está lá fora, não tem problema. Então, dá-se o momento, reúne-se todos em volta da fogueira e é de costume que na sexta-feira, santo, o povo abençoe um graveto de leio em forma de cruz, mas isso é um costume muito antigo, já não fazemos mais e depois nós lançamos o fogo. Podemos fazer, não tem problema nenhum. Por exemplo, aqui, o Padre Geana, a Capela Nossa Senhora Aparecida, vai fazer isso, pedir o povo que traga uma cruz, qualquer cruz, pode ser de papel, pode ser de madeira, mas essa cruz não vai ser levada para casa, essa cruz vai ser abençoada para ser a fogueira do sábado santo. É como a participação do povo que está ali na fogueira para que possa vir acender o sírio pascal. Mas nós temos ali o fogo já preparado para que possa ser um pouco mais rápido essa situação de acender. Uma vez que o fogo está preparado, aí o ministro segurando, se não tem o diácono, o sírio pascal, os coroinhas segurando, ou os acólitos segurando, os cravos, toda a igreja com vela nas mãos, menos aqueles que serão batizados. Os adultos, os catecúminos que serão batizados, não tem que acender a vela para entrar na igreja, pois eles ainda não fazem parte do povo novo. Eles ainda não foram batizados, então não tem sentido ter o símbolo da fé. Eles não têm a fé ainda. Por mais que já falam, que já andam, que já professam a fé de boca, mas a fé não está no coração por não ter passado pelo batismo. Então o ministro que vai cuidar daqueles catecúminos, daqueles que vão se batizar, fiquem atentos que eles não têm vela nas mãos, até que o padre dê a vela para eles, porque senão perde o sentido do símbolo. Pois, se eles já têm vela nas mãos, por que o padre vai dar vela para eles se eles já trouxeram? Às vezes a gente vai fazendo e não presta atenção nesses detalhes, né? Então eles não têm a vela ainda, porque o padre vai acender a vela no símbolo pascal e vai entregar para eles, dizendo, Eis a luz de Cristo, recebo o dom da fé. E é a partir daquele momento, então, que ele pode participar da vida de fé e ter velas acesas e renunciando ao mal e professando a fé em todos os momentos litúrgicos que nós temos propício para isso. Depois, então, que é feita a benção do fogo, entra-se na igreja, as velas que participam da vigília são acesas, pelo fogo novo, tem o turíbulo, o padre incensa no lugar propício, o símbolo pascal, canta o precônio pascal, que é o exultante. Depois nós sentamos e ouvimos as leituras. Nós vamos ouvir o quê? A história da salvação. Por isso que demora tanto, porque nós vamos lá desde Gênesis até chegar em Jesus Cristo, que se cumpriu essa promessa de Deus. Então, por isso que nós temos todas aquelas leituras como os salvos, e a cada salvo está dentro, de acordo com aquilo que se ouviu na leitura. Por isso que os leitores têm que ser bem preparados, o salvo bem cantado, bem rezado, para que a gente possa mergulhar nesse mistério de amor de Deus, desde Gênesis até Jesus Cristo. Então, quem for à missa, e eu creio que todos os ministros vão ir à missa, prestem atenção nisso, que a nossa liturgia vai falar desde Gênesis, desde o início, até quando o homem pecou, e o que Deus fez para que pudesse resgatar o homem do pecado. Terminou, cessou a liturgia, daquele momento da leitura, da liturgia pascal, exulta-te, começa então a liturgia batismal. O padre vai pegar o... o sírio pascal, perdão, o padre vai pegar o sírio pascal, vai colocar dentro da água, vai falar aquelas palavras em relação àquilo que vai acontecer. E, naquele momento, depois, todos os fiéis vão acender as velas, vão fazer as suas promessas do batismo, vai cantar-se a ladainha, e depois, então, nós vamos para o batismo. A comunidade vai sentar, e aqueles, então, os catecúmeros serão batizados, e vão ser colocados no local. Vocês podem ver que, no início, eles vão estar de lado, e depois eles ficam igual ao povo na liturgia. Quer dizer, agora eles já fazem parte do povo de Deus. Tendo cantado glória, os sinos tocam na igreja, as luzes se acendem, os panos caem, ali vem a agilidade dos ministros, mas sem aquela correria de estabanados, mas fazer isso com o inclinado, pois está entoando-se o glória, o glória é longo, e vai, então, tirar o pano, levar e vai deixar, pronto, desvelar toda a igreja, pois o roxo caiu. Ou seja, a penitência terminou, não temos mais esse momento, pois o que nós precisamos agora é cantar vitória, a vitória da Páscoa. Então, vejo, desde o quinto domingo da quaresma, até chegar na Vigília Pascal, fica-se com o pano, fica tudo revestido de roxo, não precisa mudar a cor do pano se o padre muda, porque o pano que coloca nas imagens e para cantar e para celebrar, todo esse mistério, o Pascal é roxo. depois, no dia da Páscoa, também os ministros ficam ali para poder encher as garrafinhas do povo, porque o povo leva água para casa, e era costume também guardar água do batismo para poder fazer os outros batismos, mas como o padre sempre abençoa água no dia do batismo, então não precisa guardar aquela água para o batismo. E uma também, que a água é totalmente usada, pois nós não temos duas pias, uma pia que entra o catecúmino para ser batizado, aquela mesma água que vai no cabelo, que vai no corpo, não tem como guardar, e também é impedido do povo levar para casa, porque uma vez que já entrou alguém ali, que já passou pelo cabelo e o corpo, aquela água já não está mais limpa, própria, nem propícia para que o povo possa levar, beber e tal. Mas do outro recipiente, sim, tem uma água pura, coloquemos ali uma água que o povo possa até beber, se ela quiser, e levar para casa, que é o símbolo da água dentro da casa. Pronto! Essa é a nossa liturgia da igreja. Ai, padre, por que você faz as coisas diferentes? Porque está escrito nos livros, não é proibido, e quem quer fazer, faça. Parece que fica até mais compreensível do que aquelas correrias e corre, põe e tira, põe, não sabe o quê. Não, nada, olha, já colocou, deixe e tire no momento certo. Vamos tentar criar essa liturgia nossa com mais tranquilidade. E se tudo está bem para celebrar, o povo também celebra com mais devoção, com mais amor. Por isso que eu gravei esse vídeo, para que todos os ministros possam perceber a profundidade desse mistério. A começar na quinta-feira santa e vai até a vigília pascal ou o domingo de Páscoa. Aqueles que não podem celebrar o domingo, a vigília já substitui, mas a gente sempre pede para que o povo celebre também o domingo de Páscoa, porque o domingo é o dia do Senhor. Quando a gente fala que não se celebra mais a vigília, é porque antigamente, não se celebra mais o domingo, é que antigamente a vigília iniciava-se meia-noite e pelo horário dela dava já próximo do amanhecer, dois horas e meia, três horas e meia de celebração ou mais, porque as coisas eram cantadas e tinha... Estava amanhecendo, já era o domingo da aurora e aí não tinha nem sentido rezar a missa do domingo da aurora pois já estavam rezando e quem é o povo vai ficar, vai celebrar a missa no domingo de manhã bem cedo? Não tinha. Então aí tinha a missa da noite para que quando pudesse retornar para celebrar o domingo de Páscoa. Mas como nós não temos o costume da vigília ser meia-noite, a vigília é às oito horas da noite, então a gente pode ter a missa do domingo de Páscoa e quem vier seja bem-vindo para celebrar. E o Padre Jean vai celebrar às sete e meia da manhã e eu vou celebrar às sete e meia da manhã no conjunto, depois então eu venho para celebrar às nove e meia e aí, como de costume, a missa passa a ser totalmente natural e normal dentro da liturgia. Então, obrigado! Eu creio que vocês assistem esse vídeo ou podem assistir mais de uma vez para que vocês possam ver essa beleza e também adentrar esse mistério da igreja. Que o Imaculado Coração de Maria nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. é um Obrigado.